Dupla titulatura de rainha. Ora, uma rainha numa instituição faz com que a nobreza queira colocar nos mosteiros as suas filhas. E daí que os dois grandes mosteiros da aristocracia portuguesa nos séculos XIV e XV foram Aroca e foram Lorvão, porque a irmã de Mafalda, Dona Teresa, estava justamente em Lorvão. O que dá uma outra tónica muito interessante é que, na realidade, a comunidade poderia ser quase como uma comunidade familiar. Tomemos o caso de Dona Maior Martins de Riba de Vizela, uma mulher que foi casada com Ponsso Afonso de Baião, que teve dois filhos e que, depois de viúva, veio para a instituição e foi a Badesa. Ora, ela até vai passar o abadiçado a uma sobrinha. O que quer dizer que, muitas vezes, nestas instituições, estavam irmãs, tias, sobrinhas, primas. Donde, para uma mulher que não casava na Idade Média, talvez fosse a melhor vida vir para uma instituição religiosa. Porque é preciso acrescentar uma conjuntura para estes mosteiros femininos. Estávamos numa época de crescimento demográfico, mas também de uma alta taxa de natalidade feminina. E, portanto, muitas mulheres entram em religião. Ao entrar em religião, tanto entram destinadas desde crianças à religião, como, como eu disse, como viúvas, ou repudiadas dos seus maridos. Donde há mais velhas e mais novas, que faz com que a comunidade pudesse ser, de facto, essa família em que umas aprendiam e outras davam a sua experiência. E isto também é importante para as próprias famílias. Se as famílias deram filhas, se as famílias deram bens, como dotes, as famílias nobres também recebem, por um lado, apoio material, porque muitas vezes o mosteiro podia dar-lhe bens em préstamos durante a vida desses nobres e eles colherem as rendas desses bens. Dava-lhe o prestígio espiritual, simbólico da instituição. Portanto, seria como que uma transação que era favorável a todas as partes. Evidentemente, curiosamente, por falar em espiritual, não obstante Dona Mafalda se ter batido por uma regra mais austera, como a Cis Terciense, as senhoras que aqui se recolhiam, freiras ou não, portanto, professando ou não, como era o caso da própria Rainha Mafalda, nunca prescindiram de ter servas. Se São Bernardo mandava que se trabalhasse a terra, mandava que se consumisse exclusivamente aquilo que se produzia, estas senhoras nunca observaram essa regra. Tem até razão. Estas mulheres da alta aristocracia traziam também para dentro do mosteiro as suas criadas. Não quer dizer que, com isso, que não respeitassem toda a espiritualidade de Cis Terciense, como dissemos, nas celebrações, nas orações canónicas, nem todas as comorações, nos jejuns, na abstinência, talvez não com o rigor que lhe colocava São Bernardo, de se comer pão de farelo, de não se comer carne, nenhuma gordura, não nesse sentido, mas já teriam, com certeza, uma outra maneira de viver mais condizente com a sua própria condição. Ou seja, de alguma forma, a professora reproduziam dentro do convento enfim, a ordem social exterior e os costumes do mundo exterior. Com certeza que sim. E, na época moderna, e todos os sabemos, elas também trouxeram para os mosteiros os saberes culinários. E, por isso... Tanto lhes devemos. Que tanto lhes devemos e que a arorca é também muito conhecida, por isso mesmo. Não que elas fossem para a cozinha fazer os próprios doces, mas trariam as receitas e as ditas castanhas de Alves hoje, da arorca, ou as morcelas. Portanto, as especialidades conventuais poderiam vir desse saber dessas... E das grandes casas aristocráticas. Das grandes casas aristocráticas que traziam esse saber e, reprodutivamente, ele chegou até aos nossos dias. Quando... E aí